Um crime de homicídio foi registrado na cidade de Caraúbas no início desta semana, mais precisamente na noite da última segunda-feira, dia 28 de fevereiro, na zona rural do município, mais precisamente, ali no sítio Olho d'Água da Onça. Segundo as informações, a vítima, um homem que completaria 57 anos de idade, identificado como a pessoa de José Nourivan Araújo. As informações que chegaram até a polícia militar constam que a pessoa de José Nourivan estava em sua residência com a sua esposa e outras pessoas ali presentes naquele momento, quando acabaram sendo surpreendidos por quatro homens armados e encapuzados que invadiram ali aquela casa, pegaram o José Nourivan e o arrastaram para o lado de fora. Ali mesmo, no quintal da residência, eles conseguiram efetuar os disparos de arma de fogo que executaram aquele homem naquele instante. A vítima, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu naquele local, sendo registrado mais um crime de homicídio, com claras características de execução na zona rural do município de Caraúbas. Os suspeitos, que estavam armados e encapuzados, rapidamente conseguiram se evadir do local do crime. A equipe da delegacia de plantão aqui da cidade de Mossoró, assim também como a equipe do ITEP aqui da cidade de Mossoró, se deslocaram então para a cena do crime e realizaram os procedimentos. A perícia do ITEP, após finalizar então o que tinha que ser feito ali naquele local do crime, fez a remoção do corpo do José Nourivan até a sede do ITEP, aqui na cidade de Mossoró, para exames de necrópsia, onde depois foi liberado o corpo da vítima para sepultamento. A delegacia de polícia civil agora vai investigar as reais motivações para esse crime que chocou ali a cidade de Caraúbas e com tamanha brutalidade, visto que o homem estava em sua residência, foi retirado à força ali naquele momento pelos criminosos, que conseguiram então efetuar a sua execução. A delegacia trará respostas, principalmente à família que agora está enlutada, querendo saber as reais motivações desse crime e também quem são os autores de mais uma morte violenta aqui no estado do Rio Grande do Norte.